E aí dinossauros de novo, aqui é o Gui e hoje eu estou de volta para mostrar mais dinossauros da coleção E hoje é o Velociraptor vermelho que apareceu e ele é bem da hora e eu vou mostrar ele nesse vídeo E para você que quer aumentar a sua coleção da Mattel, aqui no canal nós estamos fazendo um sorteio Desse Piatin Skysauros bem legal, ele é original da Mattel Aí foi o meio que eu consegui para fazer vocês conseguirem seus primeiros dinossauros da Mattel Porque eu sei que tem muita gente aí que não tem condições de comprar um E muitos estavam pedindo para eu dar dinossauros, mas não tem como ficar dando Então eu resolvi fazer o sorteio aí, para vocês terem a chance de conseguir o seu primeiro dinossauro original da Mattel No caso, para quem quiser participar, tem um custo aí de 5 reais por número E se você estiver interessado, é só me chamar para uma das redes sociais na descrição Mas além disso, para quem coleciona dinossauros, na loja de dinossauros nós temos vários dinossauros bem legais Temos o Velociraptor, temos aqui agora o Quetzalcoatlus, que é o maior réptil voador da Mattel Temos aqui também vários outros aí diferentes, tem muitos mesmo Da FQ Evolution, de Dominion, tem o Seatis também, o Velociraptor, o Beckley Spinex, que é outro muito da hora Então se você quiser aumentar a sua coleção, é só acessar o link da loja na descrição E já vai comentando aí de qual Velociraptor que eu vou mostrar nesse vídeo aqui você mais gosta Mas então, bora para o review Que está aí de novo, esse aqui é o Velociraptor Red Muito louco, porque no vídeo parece que está laranja, mas ele é vermelho Está por causa do vídeo da 2, está fazendo ele parecer meio laranjão, mas ele é vermelhão sim Ele é bem da hora, é da Epic Evolution Aqui no canal nós já temos todos esses aqui, o Popossauros, Caterossauros, agora o Velociraptor Red O Quilescos, só que talvez eu não tenha mostrado todos ainda, mas eu já tenho todos aqui para mostrar aqui no canal E agora a vez do Velociraptor, e vamos libertar essa fera aqui, porque esse bicho é bem da hora E ele quer fazer parte aí da Raptor Squad aqui do canal E eu vou mostrar toda a Raptor Squad aqui nesse vídeo aqui, porque ela só está aumentando cada vez mais Mas ele é bem da hora Como vocês podem ver também, eu tirei a grama, porque a grama estava fazendo os dinossauros tudo caírem no chão Estava atrapalhando mais eu gravar os vídeos Ficava mais bonito, mas estava me atrapalhando, então eu resolvi tirar ela Mas aí é bem da hora esse Velociraptor, muito legalzinho, tudo articulado Aqui nas patas da frente, articulado, nas pernas aqui também Aí aqui as patas de trás aqui também Aí tem o giro 360 Aí tem a cabeça também que é articulada, como é de costume E a boca também, como de costume a boca também é articulada Mas ele é bem da hora E esse modelo de Velociraptor, eu acho que não tem nenhum que é parecido com ele Eu acho que é um modelo novo Pelo menos os que eu tenho aqui, eu não tenho nenhum que seja com o mesmo estilo dele Eu tenho um que até parece, mas não é ele, porque o que eu tenho ali, ele não é tão articulado Agora esse aqui, ele é bem articulado, ele é bem da hora mesmo E o código de DNA está ali na tela, para quem quiser pegar aí É mais um dinossauro aí, para sua coleção de Jurassic World Packs E agora começando as comparações Eu vou começar primeiro com os dinossauros da Epic Evolution Começando aqui pelo Plesiosauros Esse aqui é bem legalzinho Esse aqui apareceu poucas vezes nos vídeos aqui Eu já acho que até postei ele no canal Mas ele é bem legal É um que vale muito a pena ter na coleção Tem alguns aqui na loja Muito legalzinho É todo articulado, dá para ver que o tamanho dele Ele é pequeno comparado ao Velociraptor Na vida real ele é bem grandão Mas aqui na coleção da Mattel ele é pequenininho Porque o tamanho do Velociraptor é bem pequeno mesmo Mas aqui também no caso, como vocês podem ver aqui Ele tem articulação aqui nas patas, nas aladeiras na verdade Ela gira 360, só gira mesmo Elas não movimentam no caso para cima e para baixo Elas só tem o giro 360, todas elas Tudo giro 360 Aí ele tem o código de ganhar aqui nas costas Para quem quiser pegar aí Que é bem legal Além disso, tem também essa articulação no pescoço Essa articulação aqui Que é bem interessante Então vale muito a pena ter esse bicho aqui Eu mesmo estava louco para ter o Plesiosauros na coleção Mas aí depois, quando deu a oportunidade de conseguir Eu fui lá e peguei ele Muito da hora esse bicho Eu gostei pra caramba Da boca articulada também E essa carona aqui, essa marca na cara dele Achei bem interessante com essa máscara aqui Muito louco Agora vamos para mais um dinossauro da Epic Evolution É o Kileskos Esse aqui, ele é bem legalzinho Então a aparência é bem diferente Bem interessante Comparando o tamanho, dá para ver que ele é pequenininho Comparado ao Velociraptor O Velociraptor já não é muito grande Mas o Kileskos é bem menor que ele Eu achei, fiquei encabulado Porque para mim o Kileskos era maior Mas ele é bem pequenininho Mas dá para ver aí que o Kileskos tem uma presença Tipo assim, o estilo dele é mais interessante que o Velociraptor Ele tem essa crista aqui no focinho Que é muito louco A cor dele é bem mais chamativa que a do Velociraptor também Além disso, ele tem a articulação aqui no pescoço Essa articulação aqui Aí tem essa articulação aqui na boca Que é bem interessante E além disso, ele tem o código de DNA Aqui, para quem quiser pegar E também ele tem as articulações nas patas Que é de costume E tem também a articulação aqui nas patinhas da frente Então ele tem bastante articulação E a aparência dele é muito louca Fora que ele é bem texturizado Como vocês podem ver aí Ele é bem, mas bem, bem texturizado mesmo Que é bem interessante Esse ele é bem legalzinho E é outro da Epic Evolution que vale muito a pena Porque ele é um dinossauro que até hoje a Mateo não tinha lançado E essa aqui foi a primeira leva que ela teve do Kileskos E agora vamos para mais dois aqui Da Epic Evolution, no caso os dois herbívoros Que é o Craterossauros Esse aqui, comparando ele com o Velociraptor Mas dá para ver que ele é pequenininho É bem pequenininho no caso Ele é praticamente um Stegossauro Em questão de altura, ele ganha nas costas por causa da placa Mas em questão de altura mesmo O Velociraptor ganha por conta da cabeça Porque ele é um Terópode Geralmente os Terópodes são mais altos mesmo que os herbívoros São poucos herbívoros aí Que são mais altos que os Terópodes Mas ele é bem interessante Aqui, um pouquinho mais de perto agora Ele é bem legalzinho Ele lembra bastante o Stegossauro Bastante mesmo A estrutura das costas e tal Das placas aqui no pescocinho também A diferença dele é que na cauda Dá para ver que ele tem bastante espinhos As placas, elas não se estendem até aqui na cauda Elas param aqui nas costas E vêm com vários espinhos aqui depois Aí no caso, aqui na ponta da cauda Tem vários espinhos maiores Dois espinhos maiores Para atacar os adversários Mas ele é bem interessante Além disso, ele tem um código de DNA Para mostrar aí Para quem quiser pegar aí na tela Mas ele é bem legal E tem as articulações No pescoço ele tem uma articulação Que é essa aqui Além disso, ele tem articulação aqui na perna Nessas duas aqui, inclusive E além disso Nessa aqui e nessa aqui Em todas as pernas e todas as patas Ele tem uma articulação O que é bem interessante Me vale muito a pena ter esse bicho na coleção aqui Agora mais um Que é da Epic Evolute Esse aqui é grandão É o Avaceratops Ele é bem robusto Como vocês podem ver aí É bem robusto mesmo Dá para vocês verem Que ele é mais baixo Que o Velociraptor Mas ele é bem mais robusto Até vou fazer uma comparação de costas Para vocês verem Ele é bem mais robusto Que o Velociraptor Uma batalha entre esses dois aqui Seria interessante Porque esse bicho é forte Olha, ele é bem forte mesmo E no pescoço aqui Ele consegue esconder, né Ele consegue esconder o pescoço dele Com o escudo Que é bem interessante aí Para uma batalha Porque o Principalmente do Velociraptor Ele tenta atacar diretamente no ponto Para matar os adversários de primeira, né E com esse escudo aqui no pescoço Seria interessante aí Para o Avaceratops se defender Olha, mas ele é bem da hora Bem grandão aí, ó Esse corpo dele que é bem texturizado É uma textura diferente, ó Muito legalzinho Muito legalzinho mesmo, ó Ó Super texturizado A aparência dele Achei bem legal Essa aparência brancona Esse é um marrom Aparentemente é um preto É um marrom Um cinza meio escuro Ó, mas combinou bastante Até esse cinza aqui no chifre Já ficou bem legalzinho Gostou pra caramba Além disso Ele tem articulação aqui no pescoço Como vocês podem ver Uma articulaçãozinha boa Também ele tem articulação Não, ele tem também o código de DNA, né Aqui, ó Pra quem quiser pegar E as articulações aqui na perna As quatro pernas, na verdade E é basicamente isso Tem um girinho aqui também na cauda Que no caso a gente não usa pra nada Ó, mas ele é bem da hora Ele é bem robusto aí Perto do Velociraptor E agora um aqui da Dino Truckers Esses últimos que lançaram O Presto Soufios Esse aqui é bem interessante, ó Ele tem uma bocona aí, ó Ele, quer ver? Ele é maior aparentemente Que o Velociraptor, ó É, ele é mais robusto, na verdade Que o Velociraptor Ele tem uma cabeça bem maior Que a do Velociraptor Mas ele é mais robusto também Só que o Velociraptor é mais alto que ele Ó, só pra vocês verem aí Que ele é mais robusto, ó Dá pra vocês verem aí por cima Que ele é bem mais forte Que o Velociraptor É como se ele fosse um crocodilão, assim Mas na verdade, na vida real Ele era um lagartão Não era um crocodilo, não Ó, mas além disso Esse Presto Soufios Ele tem um mecanismo de mordida Que é bem interessante, ó Como vocês podem ver aí, ó Essa mordidona muito louca Tem um botãozinho aqui nas costas, ó Aí ele morde, ó O que é bem legal Além disso, também Ele tem o código de DNA, né Tá aí na tela Pra quem quiser pegar Ó, e ele tem os movimentos, né Tá aí as articulações Na perna Na perna Aqui nas patas Ó, o que é bem interessante Aí, ó Ó, mas é bem legal Gostei pra caramba dele, ó O que é muito da hora mesmo Eu mesmo, quando eu vi que ia lançar Eu fiquei bem empolgado Pra pegar esse bicho Eu achei que não ia conseguir E acabei conseguindo Ó, mas esse aqui é outro Que vale muito a pena ter na coleção E agora começando com os raptores, né Não o Velociraptor Mas o Pyro Raptor Esse aqui é um que é ultra raro Esse aqui eu consegui na sorte Nunca imaginei Que ia ter esse bicho na coleção Mas acabei conseguindo aí Sem querer Nossa, foi muita sorte mesmo Eu não consegui esse bicho Pra coleção Queria bastante ele Acabei conseguindo Ó Mas ele é bem da hora Vale muito a pena, ó Ó, e dá pra vocês verem Que ele é mais baixo Que o Velociraptor Por causa que No caso do Velociraptor aqui Ele tem as costas mais altas, né Ó Dá pra você ver aí Que ele tem as costas mais altas Aqui no caso aqui Ele fica mais agachadinho Então ele tá preparado pra atacar Então se ele estivesse de pé Talvez ele até tivesse Ó a altura do Velociraptor Mas como ele tá preparado Pra dar o bote Então acaba que ele fica mais baixo Que o Velociraptor Mas a cabeça dele é maior Que a do Velociraptor Ó, e esse aqui é bem da hora Ele lembra bastante Uma arara americana Que é aquela azul, amarela Fica essa cara branco e preto, né Acho muito interessante Acho que os caras lá Fizeram até intencionalmente Com essa cor aí Não sei porque Que eles quiseram usar, né A cor dessa arara americana Mas achei que ficou legalzinho Eu gostei O vermelhão é mais legal Mas eu gostei pra cano Essa cor também, ó Ela é bem exótica Ó, mas ele é bem da hora Além disso também, ó Ele tem o código de DNA Aqui nas costas Pra quem quiser pegar Tá aí na tela Além disso Ele tem a articulação Aqui no pescoço Como vocês podem ver aí, ó Tem a articulação aqui no pescoço De 360 graus Pra cima e pra baixo Tem na boca também A articulação na boca O que é bem interessante Além disso Ele tem também nas pernas, né Ó, articulação nas pernas Não vou movimentar muito Pra não desgastar tanto O brinquedo aqui Aqui nas patinhas da frente também Ele tem a articulação E é basicamente isso Mas ele é bem bonitão E até se destaca mais Do que esse Velociraptor aí, ó Mas ele é bem daorinha E ele tem as protopenas Como vocês podem ver aí Nas costas, ó Ele tem os detalhes Das protopenas O que é bem interessante Aí tem vários dinossauros Que estão vindo agora Com as penas no corpo, né O que é bem legalzinho aí A mata eu trazer, ó Muito da hora E continuando Nossos raptores O Atrociraptor Ainda não é os Velociraptors Mas esse aqui é o último raptor, né Eu vou mostrar aqui Antes dos Velociraptors Ó, esse aqui ele é bem legal Da Dino Truckers Muito interessante Esse Atrociraptor aqui Vale muito a pena Ter ele na coleção, ó Ele é bem daorinha mesmo Gostei pra caramba dele, ó Então ele aqui, ó Ele é bem legal Ó, e aí na altura O Velociraptor Parece que tá ganhando dele É, na altura Esse Velociraptor aqui Tá ganhando dele na altura Surpreendente Eu pensei que ele não ia ganhar Mas ele parece ser um pouco Mais robusto Que o Velociraptor Ó, ele é um pouquinho Mais robusto Que o Velociraptor no corpo Mas em questão de altura O Velociraptor É um pouquinho mais alto Que ele, ó Mas e se O Atrociraptor é bem legal Ele tem um mecanismo aqui De balançar a cabeça Acho desnecessário Acho Poderia ser um mecanismo De mordida Se fosse um mecanismo De mordida Seria mais interessante Mas ele tem a boca articulada No caso Aí você deixa ela aberta, né Você pode dizer que ele tá Tipo, chamando Os outros aliados Alguma coisa assim Aí tem as patas, né As patinhas da frente Estão articuladas Ó, pra assim Pros lados, né Pros lados G360 Aí também tem aqui Pro lado G360 Ó, que é bem legal Aí tem as pernas aqui Que tem a articulação Pros lados Ó, se você conseguir abrir E fechar elas Que é bem interessante Até pra deixar no equilíbrio Dependendo do local Que você deixa Aí ela tem um girinho, né O 360 graus Não vou movimentar muito Senão Vou acabar desgastando aqui também Mas é bem interessante Ó, e além disso Você tem um girinho aqui na cauda E o código de DNA Que tá aí na tela Pra quem quiser pegar, ó Mas esse Atosiraptor Ele é bem legal Esse verdão dele aqui Eu achei que ficou muito louco Eu gostei pra caramba Desse verdão dele aqui, ó Mas vale muito a pena Ter esse bicho na coleção também E agora começando Os membros da Raptor Squad No caso dos Velociraptors, né Esse Raptor eu já comecei a mostrar Mas o primeiro Raptor Velociraptor Esse aqui, ó Esse verdão aqui Pra mim são os mais legais Acho bem interessante Ele parece uma lager artista, né Você olha pra cara dele Parece uma lager artista Sei lá Ó, mas ele é muito louco Eu gosto bastante da posição dele Pra mim Esse outro aqui Ele lembra bastante Esse daqui Mas Ao mesmo tempo que ele lembra Ele não lembra Mas a estrutura é bem parecida Porque esse aqui Ele não tem articulação na perna Ele tem Não, articulação na perna ele tem Ele não tem articulação na cabeça Na cabeça ele não tem Ele tem articulação na boca, ó Como vocês podem ver aí, ó Mas, ó Em questão de altura Eu acho que o vermelho é mais alto que ele Em questão de altura O vermelho é mais alto que ele Por incrível que pareça O vermelho é mais alto que ele Eu pensei que o vermelho seria Da mesma altura Até menor que eles Mas ele é mais alto Que esse verdão aqui, ó Ó, mas ele é bem da hora Bem legal mesmo E esse verdão aqui Eu acho muito legal Essa cor dele aqui Acho que se destaca bastante Na coleção, ó É muito louco E o código de DNA dele Tá aqui embaixo Esse aqui é da Dino Escape ainda De 2022, se não me engano 22, 21 Acho que ele é no finalzinho de 2021, ó Ó, mas ele é bem legal O código tá aí na tela Pra quem quiser pegar, ó Ó, vale muito a pena Ter esse bicho aqui Mas esse aqui Acho que é ultra raro ultimamente Você não vai conseguir achar Mais dele, não Mas vale muito a pena Ter esse aqui na coleção também E agora vamos para o amarelão Esse laranja, na verdade Não é um amarelo Esse aqui é de domínio Ó, em questão de altura Eu vou até deixar na posição Certo? Mas eu acho que ele não vai parar em pé Esse bicho aqui Ele é péssimo pra parar em pé Por isso que eu deixo ele mais alto Assim, ó Porque ele para em pé Ó, em questão de altura Na posição normal Ele... Eu acho aí que seria mais alto Que o voce rápido vermelho Eu acho Eu vou deixar na posição Onde ele tava mesmo Porque assim ele para de pé Pelo menos Não tem que ficar segurando Mas do contrário Aí tipo, ele é desse jeito aí Não gosto muito dele Por causa do mecanismo Porque ele fica mais gordinho Assim, ó Tem um barrigão Como vocês podem ver aí O mecanismo dele é esse de girar Como se ele estivesse te dando Um golpe de garra, né Tipo, de uma vez assim, ó Que é bem interessante Mas eu particularmente não gostei Eu... A estrutura dele assim É péssima pra mim, né Eu... Pra mim poderia ser melhor Ó, mas tipo assim Tem a articulação do pescoço Ó, aí gira 360 Abre e fecha a boca É... Também tem a articulação dos bracinhos Aqui, ó Que é bem interessante Aí tem um giro aqui na cauda E além disso Ele tem um código de DNA Pra quem quiser pegar aí também, ó Vou tentar mostrar aí, ó Ó, tá aí na tela Pra quem quiser pegar esse código de DNA Beleza? Mas então agora vamos para o próximo Raptor Que no caso é o Velociraptor Ghost Que eu gosto de chamar ele aí, né Que é o brancão aqui do canal Tem alguns na loja pra quem quiser pegar Esse aqui vale muito a pena Tá saindo bastante na loja ultimamente aí Ó, ele é bem legalzinho esse Velociraptor Ó, muito louco Ó, em altura Em altura esse aqui ganha Porque não tem nem o que falar Esse aqui tá mais agachadinho, né Por causa do bot também Tá aqui, tá numa posição Pra atacar um predador Um... Pra atacar uma presa, né Mas em questão da altura do rabo, né Da cauda aqui dele É mais alta que a do outro aí Por causa da posição dele, ó E comprimento Os dois aqui É o mesmo comprimento Esse aqui é bem comprido Mas eles têm o mesmo comprimento aí, ó Dá pra ver aqui Que eles têm o mesmo comprimento Ó, mas é bem interessante aí Esses dois, ó Ó, muito legalzinho Agora esse brancão aqui, ó Mostrando mais de perto, não Ó, ele tem essa articulação aqui Nas patas da frente Articulação lateral, ó Que é bem legalzinho Aí tem também A articulação pra cima e pra baixo da cabeça Tem a articulação na boca, né, ó Que é bem legal também Além disso Ele tem o código de DNA Que eu vou mostrar aí pra vocês já, ó Pra quem quiser pegar aí na tela Que é bem interessante E além disso Ele tem um mecanismo, né Que eu não gosto desse mecanismo Mas eu vou mostrar pra vocês aí Que é o de pular Aí você puxa ele pra trás aqui, ó E é pra ele pular Mas dependendo do jeito que você faz aqui Não dá certo Ó, na caixinha diferente Do jeito que acontece na vida real Ó, mas ele é muito da hora Esse aqui é um que vale muito a pena Na coleção E quando eu consegui Eu fiquei bem empolgado Porque esse aqui, olha Vale muito a pena É muito bonitão esse bicho aqui E agora vamos para mais um Velociraptor agora Esse aqui é um outro vermelho É mais vermelho que aquele ali ainda Esse aqui na verdade é um salmão Agora que eu tô vendo aqui Ele é um Velociraptor salmão Esse aqui é um vermelho vermelho mesmo Esse aqui é um vermelho vivo Mas o de trás ele é mais salmão Agora que eu tô reparando Mas esse aqui, ó Comparando os dois Ele é a mesma coisa Do Velociraptor branco Que eu acabei de mostrar aí No caso Porque a mesma estrutura corporal Mesmo mecanismos, ó Ele pule e tal As articulações são as mesmas Mas o tamanho é o mesmo também, ó Ó, aqui a articulação aqui Lateral nos braços Aí gira pra cima e pra baixo Cabeça no pescoço É a mesma coisa também, ó Como vocês podem ver aí Ó, mas ele é bem legalzinho também É o que vale muito a pena Na coleção, ó Comparando o comprimento, tamanho É a mesma coisa do outro lá Ó, mas vale muito a pena Só que esse aqui é bem antigo Agora vamos para mais um Velociraptor O último Velociraptor Dessa Raptor Squad aí Que é o WALF Esse aqui é o Disaster Park 3 Ele é o diferentão, né Tem aquela estrutura Diferente na cabeça Esse aqui é da Ramon Collection Ele é muito louco Não tem mais na loja Tinha bastante na loja Mas acabou Não consegui trazer mais Ó, mas esse aqui é outro Que vale muito a pena Ter na coleção Se você tiver a oportunidade De ter na coleção Já garanta que vale a pena Ó, questão de altura Ele é mais baixinho Ele é mais baixinho Mas as articulações dele Vale muito a pena E a cor, né A cor, né A cor, o detalhamento Do corpo É outra coisa aí Que vale muito a pena Faz esse dinossauro Um dinossauro que vale muito A pena estar na coleção Ó, ele tem a articulação No pescoço Como vocês podem ver aqui Ó, bem em cima mesmo Na verdade é na cabeça Né, no pescoço Aí tem na cabeça No pescoço mesmo Ó Pra deixar em várias Posições diferentes Além disso, ele tem no braço Além disso, ele tem no braço No braço Ele tem uma articulação aqui Pra cima e pra baixo também, né Aqui no cotoveiro Ele tem também Ó, como vocês podem ver aí Ó Então, vale muito a pena Ter esse bicho aqui Na coleção Ó E além disso Ele tem as articulações Nas pernas Ó, nas patas aqui Nas pernas Nas 360 Nas pernas ele tem E no pé Até no pé Ele tem a articulação aqui Ó Então dá pra deixar ele Em várias posições diferentes O que é bem interessante Com um dinossauro Eu acho bem legal Você conseguir deixar ele Em várias posições diferentes Porque aí você pode ir mudando Conforme com o tempo aí Você vai mudando As posições dele na prateleira O que é bem da hora Até pra brincar também Ó Mas esse aqui é outro Que vale muito a pena E agora no caso Pra finalizar com chave de ouro O último raptor Não é Velociraptor Mas é o último aí O gigante raptor Que tem na coleção O Windoraptor Esse aqui é bem legalzinho também Na loja acabou Tinha bastante esses dias aí Mas agora já acabaram todos Ó Esse bicho é grande pra caramba Olha Ele é muito louco Esse aqui é bem interessante Eu só não gosto Do mecanismo dele Que é esse aqui Esse movimento ao braço E movimento à cabeça Ó Em questão de tamanho Dá pra ver aí Que o Velociraptor Fica pequenininho Perto dele Como vocês podem ver aí O Indoraptor É gigante Perto do Velociraptor Mas ó Além disso também Eu vou mostrar aqui O código de DNA Do Indoraptor Dá pra vocês pegarem aí Além disso Ele tem além desse mecanismo Aqui na pata Ele tem esse mecanismo No botão nas costas Ó De rugir De morder Que vale muito a pena também É bem interessante E além disso Ele brilha o olho Ó Ó Olha ó Ele brilha o olho Então ele é No escuro Você consegue ver esses brilhinhos Nos olhos dele E além disso Como vocês podem ver também A pele dele é meio invernizada Assim que dá um chance Na hora de você ver Ele se destaca bastante Na coleção Que é bem interessante Mas agora vamos colocar Todos esses monstros aí Juntos Pra vocês verem A comparação do tamanho deles Aí Tudo em uma cena só Aqui estão todos eles De novo Aqui estão todos os dinossauros Que eu mostrei nesse vídeo aqui A Raptor Squad Os Raptores Ó Tudo muito louco O Indoraptor Paro-Raptor Craterossauros Quilescos O Prestossus O Plesiosauros Velociraptor 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 Protagonista aí do vídeo O Avaceratops O Atrociraptor E mais um Velociraptor E todos esses bichos aí Foram uns gigantes aí Os pequeninos na verdade Que apareceram aí Nesse vídeo E aqui dá pra ver o tamanho Dá pra ter uma noção melhor Do tamanho de cada um deles Aí é um mais da hora Que o outro E já vai comentando aí De qual deles você mais gostou Mas então é isso de novo Eu vou ficando por aqui Esse foi o review De mais um Velociraptor Aqui do canal Mas eu espero vocês No próximo vídeo Porque tem muito dinossauro Pra aparecer aqui ainda Então se preparem Fui E aí Eu vou ficando por aqui